Eu vou telefonar, eu vou ligar, eu vou ligar. É o mesmo número do pai, é assim. 17, 17, 666. Eu já vi esse número na Bíblia, 666, 171. Esse está no código penal. Está chamando, está chamando, está chamando. Alô, alô, por gentileza, quem é que está falando? Ah, o 04. Não, eu liguei para o 01, eu queria falar com o 01. Vai passar a ligação? Obrigado, obrigado. Vai passar a ligação? Está tocando uma musiquinha. Se gritar, pegar ladrão. Alô, é o 01, por gentileza. Não é o 01, quem é? É o 03. Não, me iam passar para o 01, eu quero falar com o 01. Aguardar, o senhor vai passar. Vai em ordem decrescente, é? Tá bom, eu aguardo, aguardo. Eles vão passando um para o outro. Alô, boa tarde, é o 01. Ah, é o 02. Meu senhor, eu estou falando com o 04, 03, 02. Ele vai passar os números todos. Eu quero falar com o 01. O maravilhoso. O da casa de chocolate. O senhor passa para mim, por favor. Obrigado. Depois eu cuido do senhor, está certo. Ele vai passar a final, acho que vai chegar lá. Continua tocando aquela musiquinha assim, gritar, pegar ladrão. Alô, o senhor 01. Querido, que bom falar contigo. Olha, eu custei, viu? Passei pelo 06, 05, 04, 03, 00. Ah, meu Deus do céu. Mais um pouco eu ia chegar no 00. Que prazer falar contigo. Que prazer falar contigo. Olha, eu estou tão feliz por você. Você é maravilhoso. Você é espetacular. Eu vi sua declaração. Você contou a verdade. Você colocou as entranhas do poder para fora. Você contou um caso que ninguém sabia. que seu pai, pai, queria fazer você ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vi a cara de despeito que você fez. Ah, o Flávio Dino é uma bobagem. Eu fui convidado para ser ministro do Supremo e recusei. Preferi continuar como senador. Como político. Papai disse, Flavinho, você pode... Papai não fala assim. Papai fala assim. Ô, Flávio, 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 você é Flávio. Eu vou votar você como ministro do Supremo. Eu preciso de um cara evangélico. Eu falei que eu vou votar um cara evangélico. Papai fala assim. Você é evangélico, não é? E eu... Sei. E você, muito humildemente, disse, Não, pai, pai, eu prefiro continuar na política. Nomeie o André Mendonça, que já é terrivelmente evangélico. Você é muito humilde. Claro, vai fazer o quê no Supremo? Tem uma vida pródiga, uma vida... Não pode abrir casa de chocolate, não pode comprar mansão de seis milhões de reais, não pode ficar viajando para Emirado Árabe, ia ficar muito preso, não é? Ser político é bem melhor, não é? Claro. E você serve melhor à pátria, não é? Brasil, acima de todos. Exatamente. Que interessante. E você escapou por pouco, não é? Arquivaram aquele processo todo das rachadinhas e pegaram janones. Mas eles atiraram no que viram e acertaram no que não viram. Não, era você que puxava o bonde das rachadinhas, né? O escândalo todo das rachadinhas começou com você. Então é chegado numa rachada, né? Já o Carlux parece que não gosta muito de uma rachadinha. Talvez não goste... E o outrozinho, o Renanzinho, o Renanzinho também segue o mesmo caminho, né? Mais um pouco era uma gaiola. Não era uma família, era a gaiola das loucas. Quem sabe, não é verdade? Mas esse é outro assunto, não vem ao caso. Eu estou feliz que você não aceitou o Supremo. O que você ia fazer no Supremo? Você é tão novo, não é verdade? Aí o Paipai nomeou o André Mendonça. Você fica feliz, você pode fazer suas políticas como você quiser. Fica solto. Olha, Deus livre e guarde o que isso acontece. Você tem até o direito de candidatar-se a presidente da República no lugar do Paipai. Já pensou você, presidente? Que maravilha! Quantas fábricas de chocolate, hein? Flávio Bolsonaro e suas maravilhosas fábricas de chocolate. Desenvolvimento brasileiro vem através de fábricas de chocolate. 4 bilhões de dólares por semana nas fábricas de chocolate. Já pensou que maravilha? Nunca mexer mais com chocolate, né? Não precisa, né? É, deu merda, foi. Mas olha, eu gostei muito de falar contigo, viu? Estou muito ligado, muito feliz. Não, porque pra mim você é uma pessoa elibada. Elibada. Não é perdulário. Não é o drabão. Ah, o drabão. Está no dicionário. Não sabe que porra é o drabão. Perdulário. Também não sabe que porra é perdulário. Por que essa família estudou? Bom, mas deixa pra lá, deixa pra lá. Não precisa saber. Você é um homem bom. Graças a Deus é um homem bom. Exatamente. Gostei muito. Estou vendo essa foto sua aqui. Gostei com a mão no queixo como se fosse Humphrey Bogart, galã. Hollywood, 1940. Você tem uma mentalidade moderna. A vantagem é essa, é? Que coisa boa. Isso. Mas olha, liguei pra dizer isso a você, viu? Gostei muito dessa humildade. Você revelar que o que o Flávio Dino pegou foi oferecido a você e você desprezou. Porque é bobagem. Mas o Flávio Dino lhe deu uma coça, não foi? Falou tanto. Botou você num lugar estranhíssimo, né? Na narrativa. Na narrativa! Ele vai dizer, tem hora que ele não entende porra nenhuma. Do you speak English? Aí, em inglês ele fala. Não, porque é uma família pródiga. Seu irmão que fritou hambúrguer lá em Washington ia ser embaixador nos Estados Unidos. Você que abriu uma fábrica de chocolate, você ia ser ministro do Supremo. A sua madrasta, a dona Micheque, vai ser senadora. É uma família muito bem colocada na vida, que mama nas tetas do Estado, propondo um neoliberalismo. Ou seja, Estado mínimo. Estado só pra pagar o salário de vocês. Exatamente. Eu gosto muito de você. Eu gosto dessa sinceridade, dessa maneira de ser. Bom, seja lá como for, eu liguei só pra dar esse abraço em você, que gostei da sua humildade. Você não é um aldrabão, um perdulário. Ah, vai começar tudo de novo. Aldrabão, perdulário. Você é um homem bom. A gente vê nos seus olhos. Você foi criado pra ser um homem bom. Você, o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 0infinito, 00, 08. A porra toda, que coisa boa. Tem a enjeitada, a fraquejada. Mas essa não conta porque é mulher, né, Flavinho? É, mulher tem que saber o lugar dela, né? Então, a mulher tem que saber o lugar dela. O lugar, é, eu não sei bem onde é o lugar da mulher, mas o lugar da mulher é onde ela está, né? Bom, mas deixa pra lá. Isso é outro assunto. Um abraço pra você, tão jovem, tão bonito, tão simpático, tão humilde. Um abraço pra você e pra quem for da família. Não entendeu, não? Tá achando que é ofensa? Não, é quem for da família. Quem for da família, tem todo o direito de dar um abraço em você. Tá bom? Fica com Deus! Ah, como ele gosta de um chocolate, né? Tchau. Tchau.